Muitos se tem falado da guerra dos sete reinos. Uma era de disputas e invernos rigorosos. Uma era de glórias, morte e batalhas. Uma era de sangue e destruição. Uma era de fome, peste e funerais. De norte a sul, de leste a oeste. Chegam boatos de que os mortos caminham sobre o gelo e que dragões voltaram a este mundo. Só podem estar de gringos com a porra da minha cara, quem acreditaria em tais mentiras? Na guerra dos palcos, ou você vence, ou você flota. Gozanne Camps, filha de Valesca, anã queimada, mãe de dragões, calize da música pop, senhora dos sete reinos e primeira de seu nome. Verônica Darks, rainha do deus vermelho, pois a noite é escura e cheia de perros. Vadias do reino, vão vestir uma roupa comprida. O inverno está chegando. Guerra dos tronhos, luxo, riqueza, todo mundo é meu fã. Guerra dos tronhos, 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 tira o pote bebendo vinho. Depois posto no Instagram. Missão! Tem muito couro fervido se achando renda de mir, muita do traque se achando a bonzela. De dia dão dano na calize. De noite trabalham com Chaycadela. Knowledge is power. Power! Diz que é Lannister e que suas contas estão em dia, mas nem pagou o carnet das Casas Bahia. Seu recalque bate na minha muralha de gelo, mas do jeito que você fede, ele volta morto vivo, no lento de walking dead. Guerra dos tronhos, 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 guerra dos tronhos Diz que amou o episódio, porém não foi fiel como achava que seria. Mas não viu porra nenhuma, espera a legenda sua vadia. Guerra dos peitos. Guerra das chamas. Terminei dança dos dragões, George Martin, continue antes que eu morra. Brinks, nem terminei o segundo, muito grande ler essa porra. Guerra dos peitos.